A Especializada Agronata Eu sou o Adailton da Friolar, número 2649 Dia 2 de outubro peço o seu voto Moradia, saúde, educação e mais qualidade de vida para todos Vote Adailton da Friolar 2649 Eu como engenheiro agrônomo e produtor rural Quero trabalhar para dar uma qualidade de vida melhor para o homem do campo Na cidade, saúde digna e geração de emprego Por isso, no dia 2 de outubro, vote Claudio Coimbra 2800 Não adianta isso